E agora vamos aos destaques do Jornal Meio Norte desse domingo com a jornalista Gisele Alves. Boa noite, Gisele. Boa noite, Egidio. E você confere amanhã no seu Jornal Meio Norte, que foi dada a largada da caravana Piauí de Ouro. IBGE, trabalhador, gasta 50% do salário com a saúde. Estudo da Conab revela que o Piauí é o melhor estado para se plantar. Confira também no Jornal Meio Norte os suplementos de domingo. Notícia da TV sai de infantil, vida e classificados. Esses e outros destaques amanhã no seu Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Egidio, é com você. Obrigado, Gisele. Então amanhã cedinho garanta o seu Jornal Meio Norte.